Música Olá, o Por Dentro do Campus está de volta. Na próxima segunda as aulas começam, mais um semestre letivo vai começar. Estava na hora da gente voltar também. E hoje, nessa edição, você vai ver os preparativos e os detalhes para mais um período letivo que já começa na próxima semana. Os preparativos para o recebimento de novos alunos aqui na UFRN. Tudo isso agora no Por Dentro do Campus. Música As aulas do segundo semestre do ano já começam na próxima segunda-feira. E o período de matrículas já terminou. Mas se você perder o prazo, vale a pena conferir as datas para a rematrícula e as outras datas importantes para o período letivo de 2018.2. Depois de realizada a matrícula, basta esperar o período de processamento das solicitações, quando cada aluno terá seu pedido analisado. Essa solicitação de matrícula passa por uma análise dos orientadores acadêmicos que vão dar alguma orientação aos alunos em relação a essa matrícula. Quer dizer, o sistema, em acordo com as regras que estão no regulamento dos cursos de graduação, vai fazer o ranqueamento dos alunos nas turmas. Quem foi indeferido em alguma disciplina durante essa etapa, deve fazer a rematrícula no prazo previsto no calendário acadêmico. O aluno solicita a matrícula, ele vai solicitar na rematrícula, né? No dia 30 e no dia 31, que são os dois primeiros dias de aula, ele pode fazer a solicitação da rematrícula. O processamento para as disciplinas selecionadas para 2018.2 termina amanhã, dia 27 de julho. Mas não acaba aí não. Você precisa saber de muitas outras datas para não dormir no ponto. No dia 6 de agosto, vai haver um processamento dessa rematrícula em que se tem exatamente as mesmas regras de ranqueamento dos alunos nas turmas que se teve na matrícula. Do dia 7 até o dia 25 de agosto, é a vez da matrícula extraordinária, quando os alunos têm acesso às vagas remanescentes nas matérias oferecidas no semestre. Vale lembrar que nesta fase não há processamento. Quem solicitar primeiro, fica com a vaga. É muito importante que o aluno atente algumas coisas em relação a isso. Como não há processamento, a questão da flexibilização de pré-requisito, ela não é permitida na matrícula extraordinária. Só vai até a rematrícula. Então, o aluno que precisa dessa flexibilização tem que fazer essa solicitação até a rematrícula. Para quem quiser fazer o trancamento de alguma disciplina, o prazo vai de 7 de agosto até 3 de setembro. Se ao longo do semestre o estudante perceber que não vai conseguir continuar os estudos, também deve obedecer as datas para o trancamento do semestre. O trancamento de matrícula, o aluno faz a solicitação no próprio CIGAR, está no calendário, que para um componente curricular que é uma disciplina, esse período vai até o dia 6 de setembro. Caso seja um componente em módulo, aí o aluno vai ter que atentar para até qual é a data que vai esse módulo, exatamente para saber quando é que já passou um terço da carga horária do componente para poder fazer o trancamento. Todos os anos, estudantes, professores e servidores da UFRN têm a oportunidade de participar do Trilhas Potiguares. O programa promove a interação entre a universidade e os municípios do interior do estado. O Trilhas Potiguares está espalhado por todo o Rio Grande do Norte em 2018. E já a Sanã, em cima da Serra do Cuité, quase com a divisa ali com a Paraíba, não poderia ficar de fora desse projeto. A nossa equipe aqui é composta por cerca de 15 estudantes e 2 coordenadores, levando muitas ações de lazer, cultura, saúde e bem-estar para a população aqui da cidade. A equipe, formada por 14 trilheiros, viu a programação completa e bastante diversificada. Já tivemos algumas oficinas, como a de turbante, a oficina de dança e a oficina de teatro. Ao longo da semana, acontecerão outras oficinas, sempre correspondendo à demanda da cidade. Olá pessoal, meu nome é Thaleson Felipe e eu estou aqui embaixo de um pé de Angico, árvore que dá nome à cidade e é um dos municípios que recebe, em 2018, o programa Trilhas Potiguares. Ao longo dessa semana serão desenvolvidas 100 atividades em 30 espaços diferentes. E os públicos são abrangentes, vai de crianças a idosos. Sou licenciada professora há 22 anos e como já fazia mais de cinco anos que eu não estava assim, tendo contato com as tecnologias, aí eu estou aqui na Arnaldo, que já estou reaprendendo de novo, então eu já tenho já esquecido, né? Mas está tudo ok, eu estou adorando. A gente está no município de Carnalbaix, chegamos aqui domingo pela manhã, iniciou as atividades na segunda, com a oficina de contação de história, a gente já teve a oficina de fotografia light paint para criança, a gente está tendo agora a oficina de cartoneira, teve a oficina de redação criativa, teve a roda de conversa sobre drogas, prevenção e conscientização. A nossa equipe é formada por dois coordenadores e cerca de 13 trilheiros, já realizamos diversas atividades aqui no município, agora e nesse momento eu estou na escola Lenira Gomes Teixeira, onde estão sendo ministradas as oficinas de origami e de educação alimentar. O que você achou da oficina? Foi bem, gente, bom dia. A nossa oficina de hoje foi ótima. Mostra aí o que foi que você fez. Eu fiz uma borboleta. A ideia seria que a gente trabalhasse com os professores, para que a partir dos professores, os professores passassem para os seus alunos, trabalhando o quê? Retas, trabalhando as figuras geométricas, mas foi muito legal também. Foi muito proveitoso, os meninos gostaram muito. Nós estamos coordenando, eu e o professor Fagner, coordenando, no caso, uns 13 alunos, e estamos com todos os projetos, as atividades sendo na cidade do Espírito Santo e os povoados que estão ao redor da cidade. Chegou a cidade de Serra de São Bento, trazendo muitas atividades para a população. A nossa equipe é formada por 15 estudantes de diversos cursos de UFRM. Está tendo oficina de teatro, de dança, de capacitação de profissionais da área da saúde, de robótica, de nutrição, e muito mais. Temos estudantes de enfermagem, estudantes de artes visuais, ecologia. Está muito diversificado. Os nossos professores coordenadores chamam de todo o amparo necessário para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos da melhor forma possível para atender a população. Eu sou Nayara Bezerra, correspondente do Contrilhas para o TVU. Com o retorno das aulas, o início de mais um semestre, as expectativas dos novos alunos e dos alunos que já estão aqui na UFRN só aumentam. E para falar sobre esses preparativos para a volta às aulas, a gente conversa hoje com a pró-reitora de graduação aqui da UFRN, a professora Maria das Vitórias Sá. Para começar, professora, eu queria que a senhora explicasse para a gente o que um aluno que está começando agora um novo semestre precisa saber? Bom, primeiro eu quero dar boas-vindas aos alunos que ingressaram na UFRN. Boas-vindas junto com os parabéns por ingressar nessa universidade. Depois, o estudante que já está matriculado, já foi feita a matrícula dele, o ingressante, ele faz o cadastro no início do ano através do SISU. Nós fazemos esse cadastro e nós, para a reitoria de graduação, matriculamos automaticamente esse estudante no sistema. O estudante já está matriculado no sistema. Ao chegar na UFRN, o estudante precisa se inteirar de datas, ou seja, se inteirar do calendário acadêmico e se inteirar do regulamento dos cursos de graduação. Então, não tem como o estudante caminhar bem na UFRN se ele não conhecer bem quais são as nossas regras, quais são os deveres dele como estudante, o que ele tem direito. Isso tudo está no regulamento dos cursos de graduação que está no CIGA-A dele, no nosso sistema de gestão acadêmica. Então, nesse caso, é importante sempre ter autonomia suficiente para lidar com essas questões. Sim. O estudante, quando ingressa, nós costumamos fazer, orientamos as unidades acadêmicas e as coordenações de curso a fazer a acolhida dos estudantes ingressantes. Em muitas dessas acolhidas, a Proreitoria de Graduação participa. O que a coordenação faz? A coordenação apresenta para aquele estudante a proposta pedagógica do curso, ou seja, qual é o curso que ele vai fazer, o que se espera daquele estudante, quais são os componentes curriculares, da estrutura curricular dele, e as regras, e o regulamento dos cursos de graduação. Então, nessa acolhida, o estudante já conhece essa sistemática. E, tendo dúvida, o estudante vai ter acesso ao orientador acadêmico dele ou ao coordenador do curso dele para tirar dúvidas, para esclarecimentos. Professora, mas agora falando sobre a estrutura da UFRN mesmo, como é que estão os preparativos da Universidade para receber os novos alunos e para receber de volta os alunos que já estavam aqui nos semestres anteriores? Então, os estudantes que já estavam aqui, eles voltam agora, comemoramos os 60 anos da Universidade, agora em junho. A Universidade, ela está com bastante motivação, muito ânimo. Recebemos 35 novos docentes na Universidade, que também é uma forma dos cursos atenderem as suas demandas internas. E estamos muito motivados a receber. Acho que esse clima dos 60 anos da Universidade, essa forma como a Universidade trabalha no seu planejamento, na organização, alguns processos que eram feitos de forma física, como processos de aproveitamento de estudo, até para o estudante que já está aqui e que ainda não fez, e o estudante que ingressa, ele hoje é feito todo no sistema, melhoramos o sistema. Então, tem muitas novidades nesse sentido. Perfeito. É interessante falar que só esse semestre, em torno de 3 mil estudantes, devem entrar agora? Isso. Nós temos cerca de 2.300 estudantes que entram via SISU, temos os estudantes que entram de vagas residuais, temos os estudantes que ingressam no segundo ciclo das engenharias, que são egressos da Escola de Ciência e Tecnologia. Então, cerca de 3 mil novos alunos entram na universidade. Eles têm que ficar bem atentos, os novos. Para quê? Para conhecer o CIGA, para entender quais são as suas responsabilidades, como alunos da UFRN, e bem dispostos a estudar bastante. Professora, só para concluir, é interessante falar que o calendário acadêmico para o próximo ano também já está pronto, não é isso? Isso. Nós objetivando maior planejamento por parte do estudante, por parte dos professores, no final do ano passado, em outubro, que é quando nós aprovamos o calendário do ano seguinte, nós aprovamos também o calendário de 2019. Então, o estudante já pode, já sabe quando as aulas iniciam, em 2019, qual é o recesso do meio do ano, quando é que termina. Tudo isso está no calendário, que já está no CIGA-A dele. Então, já é possível ter acesso aí, tanto para os novos alunos, como os alunos já veteranos? Já. Quem já fez o seu acesso, já tem acesso ao CIGA-A, no caso dos alunos novos, todos que foram cadastrados e matriculados, já têm acesso, eles já podem consultar o calendário e o regulamento, que eu costumo dizer que ele fica pendurado lá no CIGA-A. Também é muito importante ele entender que as aulas começam agora, no dia 30, na próxima segunda-feira, e vir motivado, o estudante que tiver algum problema de saúde, ele precisa comparecer à coordenação do curso dele, ou comparecer à pró-reitoria de graduação, para que sejam dadas as instruções a ele. E a gente deseja realmente que ele chegue com essa motivação que é necessária para um estudante de universidade. O estudante agora tem uma autonomia maior. Agora, nesse período, está acontecendo o Drilhas, um evento de extensão bastante importante, muito pautado na autonomia do estudante, que vai para o interior, que se relaciona com a comunidade. Então, tem muitos projetos, projetos de monitoria, projetos de pesquisa, ações dentro dos cursos que o estudante da universidade, ele pode participar. Mas ele precisa querer, ele precisa se motivar e buscar dentro do seu curso quais são essas oportunidades. Perfeito, professora. Muito obrigado. A gente acaba de conversar com Maria das Vitórias Sá, que é pró-reitora de graduação. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar para os nossos alunos. Ótimo, obrigado. O programa de hoje termina por aqui, mas você ainda pode continuar por dentro do campus. Basta acessar o portal da UFRN na internet. Você também pode rever os nossos vídeos e as nossas matérias através do nosso canal no YouTube. E sempre que quiser, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou via e-mail. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. A gente tem um encontro marcado na próxima semana, aqui na TVU. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho